Oi gente! Hoje eu estou começando o meu vídeo aqui na cozinha O Thor vai ficar andando aí, então não vai dar pra escutar a pata dele, né? Mas se você caiu de paraquedas aqui no meu canal O Thor, a gente adotou ele, né? E já vai fazer três semanas que a gente tá com ele Então ele já tá bem acostumado com a gente Mas hoje não é sobre isso E hoje eu vim trazer aqui um tipo de comida Que na casa dos japoneses eles comem bastante Que é o churrasco japonês dentro de casa E isso daí a gente faz bastante, gente Nas casas japonesas fazem bastante Tipo, no dia especial Ou um dia que terminou a prova Ou entrou na faculdade Ou sei lá, alguma coisa assim, comemorativa pequena Assim, alguma coisa assim Eles fazem isso Ou até dia normal Assim, ah, eu já tô com vontade de comer carne Então vamos fazer Yakiniko Que é o vídeo de hoje, tá? Hoje a gente vai fazer Yakiniko aqui em casa E eu vou mostrar pra vocês É bem fácil E não sei se dá pra fazer no Brasil Porque as carnes aqui são bem fininhas Eu vou mostrar pra vocês Ó, gente Bubu comprou e colocou na sacola do Ikea Porque a sacola do Ikea é muito boa É grande Ó Esse daqui É barriga de porco Ó, você vê como é cortado bem fininho É bem assim A gente comprou Gente, pra quem mora no Japão Eu comprei lá No É Como que chama mesmo? Supermercado? É naquele supermercado Perto Do Dante de Higashura Sabe aquele supermercado Pequenozinho? Então, lá Eles vendem Na quinta-feira Eles vendem Essa carne aqui Quatro desse aqui Por milão Então A gente Gastou Dois milhões A gente comprou Oito cartelas Cartela que fala Sei lá Bandeja De carne Ó Esse é igual, né? E esse daqui É roço Não sei como que fala Roço em português Mas é Porco também Ó Igual E Vaca Esse aqui é vaca Ó Esse também Bem fininho, gente E tudo Essas bandejas É Quatro por milão Só na quinta-feira, gente Tá? Eu comprei Esse aqui também Que é um diferente De porco também Ó Mais porco Igual, né? E esse daqui E eros Também É vários tipos Esse daqui é da América Tá escrito que tem América Austrália Tá escrito que tem América, Austrália De Mark De Mark De Mark De Mark Não sei como que fala De Mark em português Mais Hambúrguer É muito gostoso É muito gostoso, gente Esse daqui sempre acaba na parte da manhã Quando eu vou à tarde Nunca tem esse aqui Então tem que ir de manhã Pra ter esse daqui Que as mães Ou as donas de casa Elas vão De manhã Elas ficam esperando Sai esse daqui Que eu comprei Esse daqui Porque ele aqui É feito com a vaca Ou boi, né? De chita Que é da região aqui Por isso que ele acaba rapidinho E a carne moída é feita com isso E é isso, gente E o molho Que não pode faltar A gente pegou Chukara Chukara É o ardido do meio Tem o que não é nada ardido Tem o que é um pouco ardido E tem o que é mais ardido Esse daqui é um pouco ardido, tá bom? É o do meio E é isso, gente E eu coisei algumas alfaces aqui Pra comer junto Pra não ficar só carne E então vamos preparar Bom, gente É Aqui tá o coiso, né? Esse daqui É próprio Pra fazer a quimico Ó Ele é tipo Um ferro Como que fala Tespão? Vou botar aí Como que fala esse negócio E o meu é branco Ó, o meu é mó bonito, gente Olha O meu Ih, caiu Esse daqui é onde ele Vai cair É A gordura da carne Ele fica aqui E é tudo lavável Gente Esse daqui, ó Pra quem mora aqui no Japão E quer saber Esse daqui eu comprei Lá no Don Quixote Por Milão, eu acho É, foi milão, gente Esse aqui Lá no Don Quixote É o maior O maior era mais caro Mas esse daqui, ó Pra nós dois Tá ótimo Então Aí vem o filme aqui, né? Que você colocar aqui do lado E liga na tomada Aí ele vai começar a esquentar Vou deixar aqui preparado já Ai, gente Ó, já começou a esquentar Tá borbulhando a água aí Porque eu tinha lavado ele, né? E aqui tá o molho Eu coloquei alface aqui Pra gente comer junto com a carne Na verdade pode comer com um monte de coisa, gente Pode comer com arroz E Deixa eu abrir aqui Aí eu vou colocar o molhinho aqui Nesse Negocinho que eu peguei Aí Depois vocês vão ver a gente com ele Deixa eu colocar aqui também Aí eu vou deixar aqui na mesa Porque vai acabando o molho, né? Gente Ó, eu escolhi quatro Bandeja, né? Porque não precisa comer tudo aquilo E ainda mais É bem barato a gente fazer Yakniku dentro de casa, gente No Yakniku Os dois a gente paga mais ou menos Quase dez mil E em casa, olha Se a gente pegar quatro bandejas Mesmo que a gente pegue as Doze bandejas A gente só vai pagar Três mil De carne Então é bem mais barato Você fazer um Yakniku dentro de casa Por isso que a gente Eu queria comer Yakniku Só queria comer Yakniku é muito caro Então a gente decidiu Comprar as carnes, olha E é isso, gente Vou deixar aqui A gente vai comendo da bandeja mesmo Vamos tirando com Com o Rashi Colocando ali Fritando E passando no molho E come com alface Então vou deixar aqui As cartelas do lado É nós dois só mesmo, né? Não precisa ser tão bonito Se fosse com visitas aí Talvez eu colocaria Numa bandeja mais bonita E o que não pode faltar É o chazinho Já tá acabando Esse também é um chá Que a gente faz em casa Que é bem mais barato Esse saquinho Dá esse Esse coisa inteiro, né? De dois litros Então É chá Combina muito, gente Yakniku combina com o chá gelado Gente, que não pode esquecer Que o Rashi Não pode ser de plástico, tá? A maioria dos meus Rashi São transparentes de plástico Mas Pra Yakniku Ou tem que ser de bambu Ou De madeira Ou de ferro O ferro fica quente Se você ficar assim Mas Mas você não vai ficar De inteiro no negócio, né? Então Eu peguei de ferro Que é o que eu comprei Na Coreia Ele é firminho Vai, Bubu Mostra aí Como que se faz Já tá esquentado aí Vai, eu não vi a temperatura Você ligou de novo? Tô desligado Ué, tava borbulhando Não, tava desligado Não, ó É pra cá Que é quente Então Tava do lado de cá Ah Tava 150 graus Dá pra mudar aqui O grau Gente, na verdade Esse Como que fala Tepam, Bubu? Chapa Essa chapa As chapas Que são feitas De Por Yakniku Não é assim, né, Bubu? Essa é de cerâmica, né? Essa é de cerâmica Vai ser diferente Mas foi muito barato Então Ó, essa parte é bambu Gente, eu comprei no Don Quixote, tá? Uns 3 mil, né? Não, foi milão, lembra? Milão? O pequeno era milão E o grande era 3 mil Aí a gente queria Aí a gente falou Ah, o pequeno não é Não é só, né? Você falou da carne já? Falei Aí Bubu vai colocar aí Escuta o cheiro Escuta o som Não, é Escuta o cheiro Aí vai Ficando a carne aí Olha, gente Que da hora Esse lado também dá, tá, gente? Eu vou pôr esse lado primeiro Aí, ó Ele vai saindo A buraco A gordura Pelo buraco Que vem naquela gavetinha Que eu derrubei Naquela hora, ó E esse negócio Tudo é lavável Só esse aqui, não Então você arranca Esse aqui E isso tudo dá pra lavar Carne de vaca Ou de boi Bubu vai colocando As carnes aí Aí quando você vê Que já tá Do jeito que você quer Você pode virar, né? Uhum Deixa eu ver Como é fininho É rapidinho, né, Bubu? Uhum Aí pode ir virando Aí Ai, não tô conseguindo pegar Bubu tá coltando Todos os carnes Sai bem mais barato, né? Mesmo que a gente coma As doze cartelas Sai bem mais barato Um vai dar três mil, né? Quando eu assumir É Quando eu assumir Um é três mil Um custa três cartelas, né? A TV Doze cartelas Uma pessoa custa Doze cartelas de carne E a gente não come tudo isso Olha, gente E em cima, gente Não tem exaustor, não Nosso caso japonês É feito assim mesmo, né, Bubu? Sim Ou a gente abre a janela Ou ligou o exaustor Lá na cozinha E bora aí Aqui, gente Trancão bom, João? Não sei Olha aí Essas de vaca Já pode comer É mesmo Tá vermelha Dica de vaca Olha que bom, gente E a barata Que tão melhor Comer a quimica Aqui na casa Essa é uma coisa Hoje não tem nada de especial Mas a gente tem que comer a quimica, né? A Karen me falou Que iria ir a quimica É Aí hoje É o dia dessas carnes baratas É Bem hoje Aí eu falei Ah, então vamos pegar lá, né? Então Tá aqui, nós Só pra matar a vontade, hein? Vou comer Vou comer Essa aqui, hein? Eu vou pegar Essa aqui Vou comer Barriga de porco Vamos? Vamos Vou pegar A barriga de porco Mergulha no molho E come Pode comer com alface Também, olha Hummm Bom? Vamos 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 Se inscreva no canal Gente, vocês já viram um cachorro assim? Com o maior cheiro de carne aqui, fritando carne e ele, ó De boa! Às vezes nem parece que tem cachorro em casa, né, Bubu? Comemos as quatro cartelas, gente Mas deu certo, né, Bubu? Não precisa de mais, não Tá bom? Você até arrotou agora, Bubu? Isso aí E aí? Tem quase um quilo de carne aqui Será? É, deve ser, né? Acho que uns 900 E agora tem que lavar, né? A única coisa de boa, de barato é que a única coisa ruim é que vai ter que lavar esse negócio Ai, ai Qual é o seu canso? Bom Bom, né? Barato, gostoso Gente, quando a gente tem preguiça A gente vai lá no fogão, né, Bubu? Na frigideira mesmo A gente liga o fogão, coloca na frigideira e a gente senta lá na cozinha Senta na frente do fogão É E come na frente do fogão Porque é... É dar mais preguiça lavar esse negócio, né? Então isso daqui é mais pra vocês mesmo, né, Bubu? Porque quando faz nós dois, a gente vai lá na cozinha mesmo E é isso, gente A gente comeu mais fazendo aqui do que fazendo lá Verdade Parece que fica mais gostoso, talvez Aí, se vier visita, a gente faz com esse, né, também Não vai fazer no frigideira E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou lavar esse negócio aí O fim chegou Quando tá comendo é tão bom, né, Bubu? Mas o fim chegou Então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De, tipo, comidas caseiras Que fala Ou normal o que come nas casas japonesas, né? Eu pretendo fazer porque algumas pessoas É... falaram, né, pra fazer receita De comida japonesa Explicando em português Então Eu tô pensando em fazer mesmo E esse foi uma das comidas japonesas, né? Não sei se dá pra entrar na comida japonesa É que japonês faz em casa É que japonês faz o churrasco desse jeito, gente Esse é o jeito japonês de fazer churrasco Os outros jeitos que tem no Japão Eles adaptaram, né, claro Porque eles sabem que existe o churrasco brasileiro Você fala Ah, vou fazer um churrasco brasileiro Eles já ficam todos, todos Nossa, é churrasco brasileiro Porque o churrasco brasileiro pro japonês é top Não é bom E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Essa é a realidade, gente Mas vale o preço, né? Milão? Milão? Milão a gente lava lá também Comer japonico pro milão Os dois? Então uma pessoa é borraconho A gente paga por esses lavar louça, né? A gente paga por esses lavar louça 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 A gente paga por esses lavar louça